Hoje, falar a verdade tem um preço, e um preço muito caro, e muitos não querem pagar esse preço, e chamar esse assunto também tem um preço, e é bem claro que nem todos querem pagar por esse preço, muitos que falam sobre esse assunto, muitos são taxados por loucos, e eu tenho certeza que muitas pessoas não querem pagar esse preço, mas bem, contar a história de fato, como ela é, não são todos que vão falar, pode ter certeza, e é por isso que eu convido você para assistir esse vídeo, a marca de Caim, a verdadeira marca de Caim, então, venha comigo para esse próximo vídeo, a marca de Caim, bem-vindos ao nosso projeto, Revilando no Kuto. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Assim como os sacrifícios faziam expiação, as vestes de um coen gadol, um sacerdote, também faziam expiação, temos a letra Yud, que se deriva da palavra Yudkei Vavkei, e isso foi colocado no Monte Sinai, e fragmentado na nossa glândula pineal. este é o conceito do conhecimento, não é erguer as mãos e imaginar que você está fazendo algo importante, mas é infiltrar dentro do conhecimento místico da Kabbalah. Shalom, quero agradecer aqui os meus inscritos, primeiramente eu quero agradecer aí o Túlio Francisco, e ele faz um comentário aqui sobre o vídeo, o último vídeo gravado, ele fala, Shalom, meu amigo, esse vídeo ficou show, assim como a introdução, obrigado Todarabá, e muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco, um grande abraço aqui do Chile, abraço a todos do Chile aí, tá bom? A Meire Ferreira, ela também deixou aqui o seu comentário, Shalom, sempre grata pelos seus ensinamentos, gratidão pela sua vida e toda a sua família, Baru, Hashem, obrigado Meire, que Hashem também te abençoe, você e toda a sua família. O próximo comentário aqui é a Dona Dalva, o prazer e a honra é toda minha de poder assistir e aprender as verdades ocultas, gratidão a você, Yussef, isso choca mesmo e parece que estamos descobrindo um mistério, obrigado, Yussef, obrigado a você, Dalva, que Hashem te abençoe, obrigado mesmo. Valdete Oliveira também deixa o seu comentário aqui, ela fala Shabbat Shalom, aula maravilhosa, trazendo-nos muitos ensinamentos, sou intensamente grata, Baruch Hashem, Valdete, o Carlos Roberto Reis, ele deixa o seu comentário aqui, ele fala, sou de São Paulo, eu e meu filho Tiago, somos muito grato pelos seus ensinamentos, sendo o maior deles, que é a sua humildade a cada dia que passa, eu sei que não sei de nada. Todarabá, meu amigo e irmão Carlos Roberto Reis, Baruch Hashem pela sua vida. Dona Dalva, mais uma vez aqui, ela falou, obrigado por falar em meu nome, grato, acho isso lindo com você, falar com a sua filha, quando eu falei com a minha filha Alice Todarabá, Dona Dalva. Agradecimentos a Dona Ilza, gratidão, Baruch Hashem pela sua vida, pela vida da sua família, o Alexandre Rabelo Pinheiro, ele fala, Shalom Yussef, desejo participar do grupo, do projeto de estudos da Torá, eu vou deixar o link aqui, tá, para quem quiser adentrar nesse grupo de estudos, estarei deixando o link aqui novamente, tá, e para você poder ter acesso ao grupo de estudos. A gente está esperando ter mais pessoas, fechar, tá, com a quantidade de pessoas, para a gente começar, dar início às aulas. Um abraço a Fátima, Maria, é, Nater, ela fala, Shalom Yussef, Shevoatov, Baruch Hashem, é, que a Shem proteja sempre, que a Shem te abençoe, que a Shem te dê muito sucesso na vida. Baruch Hashem, Fátima, Todarabá. A Bárbara Alonso Zinerman, ela também faz o seu comentário aqui. O Anderson, a Rejane, é, o Anderson fala, Shabbat Shalom, é, a Bárbara Alonso, ela agradece, é, pelos vídeos que ela está aprendendo. Muitas pessoas estão aprendendo muita coisa aqui, tá, e, e é esse, é com esse propósito que, é, que eu estou aqui, é, para que as pessoas aprendam a verdade. O Anderson fala, Shabbat Shalom, Yussef, quero participar do grupo de estudos, eu já vou deixar o link aqui, tá, a Rejane, Shabbat Shalom, a Amanda Souza Oliveira, ela está dizendo aqui, muito boa aula, obrigado, Todarabá. O Sérgio Sene também está aqui, deixando sua mensagem, Todarabá, meu irmão, a Dolores Mendes, o Francisco Gilberto, meu amigo Gilberto, Baruch Hashem, pela sua vida, Valentim Lopes, também, é, gostaria que falasse sobre a origem do sangue, ó, negativo, agradeço por todo o ensinamento. O Valentim, também sou ó, negativo, tá, é, tem muita coisa envolvida nesse tipo de sangue negativo, muita mesmo, daria uma aula, é, é um tipo de sangue muito especial, é, também tem um outro tipo de sangue também, que parece que ele não há registro, tá, que ele também é um sangue muito especial, também. Quem sabe um dia tocaremos nesse assunto, eu acredito que eu já gravei um vídeo falando sobre isso, eu não me recordo qual, mas eu já falei sobre o tipo de sangue negativo, tá, Joari Benenoa, ele tá aqui também falando que ele gostaria de entrar no grupo, eu acho que ele já está, tá bom, Alda Nogueira, parabéns, você poderia indicar livros sobre o mundo espiritual, olha, o melhor livro que tem é do Santo Arizal, tá bom, é, tem alguns livros muito bons do, do Arizal, tem alguns, tem alguns até traduzidos em português, você pode encontrar na Cifer, tá bom, tem muito livro bom, espiritual do Arizal, é, eu recomendo, tá bom, tem o Shahar Gingulin, é, tem do Rabi Shimon Bayohai também, tem muitos livros bons, o Baruch Ermini Nihahu, ele está aqui desejando sucesso e paz pra nós, Baruch Hashem, Todarabah, a Patrícia Mel, ela está agradecendo aqui pela aula, Todarabah, o meu amigo aqui, é, classificado como conhecimento e prática, ele está dizendo, Baruch Hashem, Hakadosh Baruch Hu, Amem, Amem, Sela, melhor canal do Youtube, Todarabah, Tiago, Tiago Santos, Chevoatov, Ari, Yussef, gratidão por tudo, Baruch Hashem, Todarabah, Tiago Santos, Angélica da Costa, ela fala que o que me chama atenção é o topo da sabedoria, em que a sua, em si, é simplificado, seus vídeos, são excelentes, eu gostaria que, a abordagem, sobre o osso, luz, no caso, se uma pessoa deixasse a matéria, sendo carbonizados, bom, é, é um fato, bem, complexo, eu acho que eu já te respondi sobre o assunto, né, é, sobre o osso, luz, luz, eu não sei o que você quis dizer sobre esse osso, luz, no caso, aí ela, aí você pega e fala, no caso, se uma pessoa deixasse a matéria sendo carbonizada, bom, isso fica um pouco, meio complicado, porque, é, para o dia do ressuscitamento dos mortos, o dia do ressuscitamento dos mortos, o dia que os mortos forem ressuscitar, há uma necessidade que o corpo e os órgãos estejam completos, tá, é, complicado, principalmente na parte de doação de órgãos, é, cremação de corpos, o problema é, no dia, que haverá, o ressuscitamento, e, é engraçado, porque, o que é vinculado, com as próximas reencarnações, é, que, a próxima reencarnação, da pessoa, o que aconteceu com ela, em vidas anteriores, vou dizer, até uma marca, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a pessoa, na vida passada, ela morreu, é, um exemplo, esfaqueada, na próxima vida, na próxima vida, ela vai carregar aquelas cicatrizes, é sério o que eu estou falando, às vezes, você olha para o teu corpo e olha uma cicatriz e fala, mas aonde que eu machuquei, eu não me recordo desse machucado, mas lá está a marca, uma cicatriz de vidas anteriores, imagina o corpo ser carbonizado, né, imagina o corpo ser, é, levado, para a cremação, ou, retirado os órgãos, bom, tem, tem um estudo, muito profundo, sobre isso, eu acho que as pessoas, deveriam, pensar mais, antes de tomar, algumas decisões, nesta vida, porque a próxima, também, reflete, a vida anterior, a vida passada, a Helena Santos fala aqui, ainda não assisti seu vídeo, porque me faltou, um pouquinho de tempo, ô, Helena, tira um pouquinho do seu tempo, para assistir o vídeo, Deus tem me feito, lhe falar, Deus tem feito lhe falar, com uma pessoa insensata, sensata, mas ele sabe, de todas as coisas, até que, você tinha razão, da última vez, que te escrevi, e apaguei, eu não tinha, mas, assim, vou continuar vivendo, sem ter razão, vivendo cada dia, pedindo a gente, para ser uma pessoa melhor, dentro das minhas forças, que são poucas, eu vou ficar bem, Helena, é, há uma coisa importante, na nossa vida, que é, cuidar da nossa vida espiritual, principalmente, cuidar da nossa vida, espiritual, e da nossa, parte emocional, isso é muito importante, para nós, hoje, nesses dias, tá, e, devemos manter, a nossa mente, ligada, ao mundo espiritual, tá, nada, tá aqui, porque, quando a gente envolve, com o que é físico, o nosso corpo todo, entra num processo, de matrix, você fica preso, no âmbito, da matrix, é por esse motivo, que você não deve se apegar, a nada, aqui, da terra, tá bom, é, ela disse aqui, ainda não assisti seu vídeo, porque, me faltou um pouquinho, um pouquinho de coragem, tenha coragem, não é para ter, encaixamento no vídeo, não é para, ter like, nada, assista, eu tenho certeza, que, o seu ponto de vista, vai mudar, tá bom, José Francisco, obrigado, Yussef, obrigado você, Francisco, Baru HaShem, pela sua vida, a Dolores Mendes, Shalom, gostaria de participar do grupo, para estudar, já, deixei falado, que eu vou deixar, o link aqui, tá, disponível, para vocês, sem comentário, Baru HaShem, Toda Rabah, pela sua vida, Eduardo Israel, Aparecida Braga, Shalom Yussef, Shalom você, minha querida, Baru HaShem, pela sua vida, e Toda Rabah, sou muito grato, a vocês, estar participando aqui, junto comigo, aqui no nosso projeto, Revelando o Oculto, bom, e os outros comentários aqui, é, o professor Moré, Shalom, meu querido, Toda Rabah, pela sua vida, que a Shem te abençoe, Valentim Lopes, e Sérgio Senni, Toda Rabah, por vocês, que a Shem, abençoe, cada um, de vocês, e vamos ao nosso vídeo, bem-vindo, ao nosso projeto, e se você, é, e se você, quiser fazer parte, aqui do nosso projeto, nosso projeto, Revelando o Oculto, tá, se inscreve, aqui, deixe seu comentário, no próximo vídeo, eu estarei lendo, vamos, a próxima aula, Caim, você, trilhará, o caminho, da noite, pela maré, do meio dia, você caminhará, com os escorpiões, e serpentes, das areias, do deserto, você estará, amaldiçoado, para sempre, o seu signo, que é, o mesmo signo, da terra, e será, Pit Fork, a história, do primeiro homicídio, começa no Gênesis, no Bereshit, no Passuque 4, no Péreque 6, 7, 8, de início, a Torá, revela, o primeiro sacrifício, de revela, a sua oferta, de gratidão, a oferta, de revela, de gratidão, a Hashem, para que Hashem, voltasse, a abençoar, a terra, novamente, e vou estar, explicando para você, para que Hashem, voltasse, a abençoar, a terra, novamente, pois, aquele momento, a terra, já estaria, debaixo, de uma maldição, após, a queda, de Adão, Harishon, assim, está escrito, para que Hashem, Meal peni, radama, um afini. Vecha yiti vanat eret skol melan. Vecha regini veima lo, laki chen. Aul, ereg, kain shivit ataim. Yaqen, veya chen, kain ot. Liviti, kinuti, itokol, matseul. Aqui está o segredo. Neste verso, aqui praticamente revela toda a natureza maligna de Caim. A gemátria de Caim é 810. Bom, aqui é revelado o segredo, a palavra sinal. Em que em hebraico se pronuncia com a palavra sima. Ela é composta pelas letras samer, yud, men e nun. Com quatro letras. Prestem bem atenção. Que tudo isto fará sentido daqui a pouco. O valor numérico é 810. É o mesmo resultado da palavra caim. Que incrível. A mesma palavra sinal é a mesma palavra caim. A mesma palavra sinal, junto com a palavra caim. As duas têm o mesmo valor guemátrio de 810. E esse é o mesmo resultado. Então, o que temos? Caim mais a marca, que é igual a 1620. Bom, esse resultado também me impressionou. Bom, agora vamos separar os números. Temos o número 162. Temos as letras em hebraico, como Aleph, Vav e a letra Beite. Ela, então, forma a palavra OV. Que tem a sua tradução de necromante ou fantasma. Sim, necromante ou fantasma. E é nisso que vamos falar. Como assim? Fantasma. Isso faz sentido? Nos grimórios de caim. Esse resultado tem tudo a ver com os grimórios de caim. Os grimórios de caim é um livro que foi escrito. Não é um livro religioso. Não é um livro usado pelos judeus. Esses grimórios são usados por magos. Ou pessoas que gostam de fazer magias, feitiçaria, o que seja. Existe muita conjuração e convocação nesse livro. Esse livro é muito pesado. E eu não aconselho ninguém a ler esse livro. Eu peguei esse livro para mim poder fazer uma análise. Para mim buscar mais informações de caim. Porque falta, falta informações sobre caim na própria etorah. São poucos detalhes. E o único livro que eu consegui encontrar mais detalhes sobre caim. É nos grimórios de caim. Bom, a fonte. Se a fonte é segura ou não. Muita coisa bate com os grimórios de caim. Muita coisa bate. Até mesmo com a Torá. Não sei quem escreveu. Mas, uma coisa é certa. Muita coisa que está escrito nesse livro. Até os nomes das entidades estão corretas. E estão em hebraico. Incrível. Os nomes todos estão em hebraico. Principalmente das entidades e da marca de caim. Tem muita coisa nesse livro que tem que ser estudado, mas com muito cuidado. Bom, temos então a palavra necromante ou fantasma. Caim, antes de ser marcado pelo assassinato. Caim carregava a mesma guemátria que, posteriormente, ele seria marcado. O número 810. Isolando o zero, temos 8 mais 1, que é igual a 9. Entende? 9. O número do homem. O número do homem sem alma. Que quando ele recebe a sua néfes, ele se completa com a letra iud. Incrível, né? A nossa nechama, ela carrega a letra iud. E o homem sem alma, ele carrega o número 9. Isto é, na Kabbalah. Bom, a pergunta é, como que isso aconteceu? A resposta é, que Caim, ele veio da linhagem de Samael. Sim. Exatamente isso. Bom, vou deixar esse assunto para um próximo vídeo. A linhagem de Caim. Com provas dentro da própria Torá. Dentro dos textos hebraicos. Vou provar para vocês, quem realmente era a mãe de Caim. Não era Havá. Acredite nisso. Eu vou provar para vocês. Caim não era filho de Havá. Ele era simplesmente irmão de Abel por parte de Adan Harishon. No próximo vídeo, estaremos falando sobre esse assunto. O segundo texto, na linguagem original da Torá, traz um texto meio que enigmático. Veja a palavra Geraschita, que forma as letras Gimel, Resh, Shin e Tav. O impressionante é que esta frase é uma pergunta, e ao mesmo tempo uma frase afirmativa. A segunda letra do Pérex 6, esta palavra tem duas traduções. Uma é Deportaram, a palavra Deportaram ou Expulsaram. E a outra é Enterrastes o Fantasmo. Vou repetir a segunda palavra desta, da tradução, da palavra. Geraschita significa Deportaram ou Expulsaram ou Expulsaram ou Enterrastes o Fantasma? É essa tradução que me chama a atenção. Por que Enterrastes o Fantasma? Esta é uma palavra e uma pergunta. Estes textos trazem muitos mistérios, mas a própria Torá já isola a própria história de Caim, depois da maldição colocada nele. E logo após alguns passuk adiante, vemos a morte de Caim. Mas até aí temos um mistério sobre a morte de Caim. Quem o matou, o viu como uma besta e o matou. E quem aqui matou Caim foi um homem camponês. matou ele sem saber quem era. Ele viu que era uma besta e ele foi para proteger uma criança dessa besta. Bom, isso também é um assunto para o próximo vídeo. Vamos entender um pouco sobre ele, Caim. Ele era trabalhador da terra. Ele cuidava e cultivava da terra. Espera aí. Qual terra estamos falando? Porque a terra já estava debaixo de uma maldição e ela não produzia frutos. Isso está escrito em Bereshit, Passuk 3 e Perik 17. Maldita é a terra por tua causa. A terra estava debaixo de uma maldição pela queda de Adan Harishon. Mas Revelo, Abel, era um pastor. Bom, se a terra não produzia, certamente não existiria animais. Mas quem ele estava pastorando? Lembrando que esses fatos não aconteceram do dia para a noite. Aqui foi brevemente relatado como se fosse em intervalos de dias ou talvez anos ou talvez séculos. A Torá conserva e ela não revela esses intervalos. Entre os fatos, é bem claro que uma pessoa que não consegue ler através do véu jamais conseguirá interpretar esses fatos que são meio que aleatórios. Mas esses textos foram colocados assim, assim mesmo, proposital. Agora, faz uma pequena análise de vários conceitos em diferentes pessoas, pois cada um terá uma análise diferente sobre esses textos, sobre esses intervalos. Cada um terá uma visão diferente, principalmente aqui no Bereshit, o livro mais complexo, que é quase impossível para nós chegarmos aos fatos reais, pois existem vários fatores, dentre eles a própria escrita. O outro grande problema são as traduções, que foram, de certa forma, deturpadas. E o terceiro ponto é que as pessoas não estão preparadas para ouvir estas verdades, pois o seu campo cerebral não foi aquecido com o estímulo da verdade, pois ela só aprendeu a mentira. E quando a gente vem com esses temas emblemáticos, esses temas profundos na Torá, isso passa a ser loucura. Foi por isso que na abertura do vídeo eu disse que esse é um grande problema trazer estas verdades, porque podemos ser taxados como loucos ou com algum problema mental trazer estas verdades. Mas é bem aplausível você ler a Torá e ver aquela história linda, maravilhosa e não se atentar para o que está oculto dentro daquele texto. É o que foi escondido por trás daquele texto. isso que é importante trazer para o conhecimento nesta geração. O que foi ocultado dos nossos olhos. É uma história linda, maravilhosa de Adana, Harishon e Rava, onde eles tiveram filhos e ali eles cresceram e onde houve o primeiro homicídio e aí por causa de um corbão, por causa de um sacrifício, Caim invejou Abel, então Caim por inveja matou teu irmão, é uma história conhecida por todos. Mas o que está por trás dela, o que foi escondido de você, é esse o meu propósito, de desvendar, de arrancar o que está por trás dessas palavras e trazer para você, para que você entenda e compreenda que tudo foi ocultado de você. Não é porque isso foi trazido para o mal, é porque a nossa sociedade, os humanos de hoje, muitos, muitos não têm capacidade de ingerir esse tipo de conhecimento e é onde que virá muitos aqui embaixo escreverão você é louco, você é doente mental por estar trazendo esse tipo de revelação. Bom, continuando, o seu cérebro pequeno, ele bloqueia esta compreensão. Bom, eu já falei sobre esse bloqueio na glândula pineal, já falei sobre esse assunto e tem remédios naturais para desbloquear essa glândula pineal que seria o terceiro olho, na verdade seria uma porta espiritual. continuando, os dois irmãos tinham algo em comum, eles não nasceram dentro do Gan Eden, do jardim do Éden, pois foi depois da expulsão do Gan Eden que houve o nascimento de Revelo e Caim. Bom, a terra não produzia mais nada, então Caim trabalhava duro para que a terra voltasse a dar frutos. Este é o grande paradigma interessante, somos comparados com a terra e os frutos são os nossos filhos. Bom, apenas fiz algumas comparações, pois uma outra visão nesses relatos que a Torá relata é que Revelo, Abel, ele filosofava, ele fazia suas análises de como ele iria acabar com a maldição que os seus pais provocaram e trouxeram à terra uma maldição. Então, ele teve a brilhante ideia de fazer um korban, um sacrifício a Shen. e isso agradou os olhos do Santo Kadosh Baruhu. Ele levou o korban, o sacrifício, o primeiro sacrifício escrito na Torá, foi de Ravel, de Abel. Incrível, não é? e Caim então fez o mesmo. Mas numa coisa, Caim errou. Ele não prestou muita atenção de como isso deveria ter sido feito. Os cuidados de cuidar do sacrifício do korban, cuidar ali do sacrifício, preparar o sacrifício, fazer o ritual perfeito, como foi feito por Abel. Provavelmente ele fez de uma forma que não foi aprovada por a Shen, mas como poderíamos entender como foi feito o ritual, como foi feito o ritual de Caim? Veja, ali mesmo no Passuque 4 e Péreque 3, Caim trouxe do fruto da terra. O que realmente Caim trouxe do fruto da terra? Bom, vamos aqui entender a terra em si ela não produzia nada. Embora ela teria sido amaldiçoada, depois da queda de Adan Harishon? Mas que fruto era este que Caim levou? A semente ela é jogada na terra para que se tenha frutos? Na minha visão aqui, digo eu, não a Torá, digo eu, este fruto poderia ser o sangue ou até mesmo os fluidos do seu corpo chamados de esperma pela ciência popular. esse fluido é chamado de esperma? Na cabalá é chamada de energia vital? Esses fluidos na minha visão? A resposta do Midrash é a seguinte, Caim não fez por iniciativa própria, ele não fez por própria vontade, mas porque viu seu irmão fazer, o Rashi, ele porém diz que ele trouxe os piores frutos, veja, provavelmente Caim viu Abel degolando a ovelha e provavelmente deve ter pensado meu irmão está degolando a ovelha, tirando o sangue de um animal, eu darei o meu próprio sangue. Bom, é plausível essa ideia, porque na terra não tinha frutos, não tinha ovelha, se não há alimentos na terra, não há animais, ou seja, a terra era, estava vazia, a terra estava vazia, vavorro, bom, esta é a minha visão, acredito pois que ali houve o primeiro ritual a Moloque, exatamente isto, veja então, Caim deixou o seu Eitzahara dominá-lo, a sua maiclinação, no Midrash Bereshit Rabah, nos conta que Revelle, Abel, era mais forte que Caim, e assim Caim dirigiu-se a Abel com leveza, mostrando algum tipo de amizade para que Revelle não desconfiasse e para que ele não tomasse nenhuma precaução e nem cuidados com a traição de seu irmão Caim, bom, e esta foi a brecha para matá-lo, o Hashi ele dá a sua opinião aqui que ele incitou com palavras de discórdia, encontrando uma brecha para matá-lo, a terra já era amaldiçoada, lembra? Depois do assassinato, o sangue que clamava da terra, veja a ironia, depois do assassinato, o sangue que clamava da terra, o sangue clamava da terra, veja a ironia, porque a partir desse ponto, Caim será mais amaldiçoado do que a terra, pois a sua tentativa de adquirir dela frutos para a sua alimentação, mas veja isso que o que Hashem vai falar a Caim, quando você lavrar a terra, ela não dará mais o seu alimento, será fugitivo e errante sobre a terra, é desse ponto que se inicia uma história que foi achada nos grimórios de Caim, bom, na minha opinião, e na opinião do Hash, ele chama Hashem e acaba sendo a primeira pessoa a fazer Dishuvah, bom, aqui é na opinião do Hash, ele clama a Hashem e ele acaba sendo a primeira pessoa a fazer Dishuvah e Hashem coloca um sinal, a marca na testa dele, ou seja, uma letra do tetragrama, para que se alguém o encontrasse, não o matasse, mas esperei, lá não havia apenas Adan, Harishon e Rava, quem seria essas outras pessoas que essa marca, quem olharia para ele e vesse a marca, não o mataria, quem seria essas pessoas, bom, esse recado foi para os animais, e se esse recado fosse dado aos animais, bom, temos mais um ponto de interrogação aqui, quais animais, se a terra estava em frutifera, se a terra não dava frutos, quais animais, bom, mas, como podemos entender isso, se a terra não produzia frutos, e sem alimentos, não tinha animais, quais animais, no próximo vídeo, eu trarei para vocês, quem eram esses animais, esses animais estão em detalhes, nos grimórios de Caim, e o nome deles, desses animais, que no entanto, temiam Caim, dentro do livro, Caim caminhava numa estrada escura, cheia de trevas, e em volta dele, passavam-se muitos animais chamados de demônios, os daimons, e quando eles olhavam para Caim, eles tremiam de medo de Caim, bom, isso está nos grimórios de Caim, e no próximo vídeo, eu vou trazer estes assuntos aqui, bom, só poderia haver uma morte por decreto, este é o pagamento, é a dívida, ela deveria ser através de um homem, por isso tiveram que esperar por sete gerações, mas bom, no primeiro verso, no passuk, que lemos, tem uma segunda palavra, que a tradução da letra, Gerás Hati, ela é traduzida como fantasma, ou necromante, bom, mas peraí, a morte de Caim, e aqui, o fantasma dele foi enterrado, como de início eu falei, enterrastes o fantasma, lembra, bom, tiveram que esperar sete gerações, mas tem um grande detalhe, nessas sete gerações, a marca de Caim, no grimório de Caim, está o nome da marca, o nome é forcado, no grimório de Caim, está o nome da marca para forcado ou forquilha, contendo quatro pontas, isso traz a concepção do nome sagrado, que são as quatro letras, mas isso é estranho, porque colocar a marca em um assassino, mas a resposta está também no próprio nome forquilha, na capa desse vídeo eu deixei o símbolo que está nos grimórios de Caim, um símbolo de um escaravelho, que era usado, lembra-se da história escaravelho do diabo, aonde eles encontravam todos os ruivos e matavam, bom, eu não queria viver naquela época, procura a história, o escaravelho do diabo, e esse escaravelho que tem o formato de um besouro, tem o formato dessa forquilha, desse forcado, incrível, bom, a resposta está no próprio nome forquilha, quando colocamos em hebraico encontrei várias linguagens para o significado e é idêntico, temos a palavra tip group para a palavra forquilha, preste bem atenção, tip e group é a palavra para a tradução de forquilha, a marca, bom, o que isso tem a ver, o que isso tem a ver, agora vamos ver as interpretações da palavra tip, a palavra tip, esta é uma sigla que identifica a palavra embolia pulmonar, consegue entender? A palavra tip é uma sigla que identifica a palavra embolia pulmonar uma outra linguagem em alemão é copiar a cópia fazendo uma cópia a palavra forquilha ou forcado mexendo com essa tradução do hebraico ela surgiu a palavra tip group e então eu fui buscando as informações das traduções dessa palavra tip group esta também é uma sigla que identifica a palavra embolia pulmonar em outra linguagem alemão é copiar em espanhol essa sigla significa tomografo tomografo aquele aparelho de tomografia entende raio x raio gama agora em francês que é pior a tradução em francês o significado é a sigla da sigla tepe é a palavra petróleo ou conjugação ou conjuração entende e agora vamos para a linguagem universal em inglês a palavra é pit fork para a palavra forcada ou forquilha agora vamos inverter temos a palavra chip e darpa e falar em group bom eu já vou falar sobre essa palavra group e mas antes eu quero falar aqui vamos inverter a palavra então nós temos a palavra chip e darpa chip e darpa chip e darpa agora pesquise você mesmo a palavra darpa bom agora inverta a palavra darpa p a r d temos a palavra pardês com da palavra darpa e veja que essa marca mas está tudo associado viu você achando o que significar da palavra darpa está tudo associado que eu estou falando eles utilizam dessas guematria desses números dessas associações e criam essas empresas tá bom pesquisa aí veja essa marca está associada tudo tudo faz sentido mas há um nome de uma família que nesta codificação anote aí para suas análises o nome é group k-r-u-p-p com k-r-u-p-p e veja com quem está associado e relacionado a marca de Caim bom já revelei tudo aqui não posso falar mais nada não posso entrar nesses detalhes eu tem muita coisa séria e grave por trás disso mas tudo faz sentido hoje acredite você faça faça aí suas análises tape group ache essa família procure sobre chip e darpa tudo está associado a marca de Caim petróleo está associado a marca de Caim raio-x raio-gama tomografo que é um leitor de raio-x que faz uma leitura tem muita coisa associada aí eu queria revelar para vocês qual é o sentido real disso mas eu não posso falar aqui eu tenho que falar num outro sentido para trazer a compreensão de vocês o que está por trás disso é a marca de Caim sabia que essa marca de Caim também está associada a Giga O Mesh também lembra do vídeo de Giga O Mesh que eu falei que eles estavam utilizando de um produto para acordar Giga O Mesh eu vi alguns vídeos sobre a marca de Caim em algumas pessoas que ela brilha com uma luz azul violeta a marca brilha e parece que essa marca ela tem um nome chamada de Luciferian Luciferiano alguma coisa tudo faz sentido entende agora e uma dessas desses nomes que eu citei está por trás dessa marca acredite você tudo que eu falei aqui está por trás dessa marca até mesmo o petróleo ele foi utilizado nessa marca de Caim bom pois esse decreto sobre Caim sobre a morte de Caim quem deveria matá-lo ela pendurou por sete gerações até que Caim fosse morto por um homem pois esse decreto foi executado por um homem bom então vem a pior parte serás fugitivo e errante sobre a terra calma aí essa maldição foi antes da morte dele mas e depois que ele morreu a maldição continuou bom Caim não morreu Caim não morreu ele foi marcado mas ele não morreu de quem ele é filho Caim não era mortal mas o que está por trás da história do assassinato de Caim bom tem muita coisa eu acho que não vai dar pra mim falar tudo sobre esse assunto mas aqui eu vou interpretar rápido já estamos esgotando a hora Ravel Abel representa aqui o Yetzirah Tov que é o lado do bem a prática do bem praticar o bem agir pelo intelecto pelo conhecimento pela sabedoria a palavra para Ravel é incrível veja é 37 3 mais 7 é 10 e a palavra 10 é o Yud Abel era completo foi por esse motivo que ele levou o Corban o sacrifício o Achem o sacrifício perfeito porque nele habitava a letra Yud sabe disso a alma a Neshama a alma perfeita estava em Abel e isso ele se tornou um como Achem é um ele tinha o Yud a marca de Achem dentro do seu DNA na sua alma o Yud a primeira letra do tetragrama o Yud enquanto seu irmão Caim é 810 não é que 810 foge da realidade veja se você separar os números e isolar o zero temos 8 8 e 1 agora veja 8 mais 1 é 9 o número 9 é o número anterior do número 10 na Kabbalah esse número significa um homem sem alma ou seja um corpo vazio um golem um corpo sem a Neshama sem o Yud é um golem lembra de eu falar do DNA divino o corpo sem o nome santo o corpo sem o tetragrama sem o nome sagrado é um corpo vazio é um golem é apenas uma carcaça ambulante veja o que está acontecendo hoje muitos mortos estão caminhando sobre a terra bom vivemos praticamente num mundo entre os fantasmas de Caim os mortos que apenas caminham e respiram sobre a terra mas não tem a Neshama o Yud dentro de si dentro do DNA porque muitos arrancaram o nome sagrado de dentro do DNA hoje estão ocados e mortos andando sobre a terra vemos a ligação sobre o fantasma de Caim e a marca de Caim veja como faz sentido e eu vou trazer pra você aqui dentro da guematria que a marca de Caim tem tudo a ver com a marca que foi colocado hoje na humanidade tudo a ver parece tão real a marca de Caim hoje na humanidade e veja que as empresas que atuaram na marca hoje elas estão ligadas com a mesma guematria do nome forquilha a forquilha era aquele tridente de quatro dentes que pegava feno lembra aquilo é chamado de forquilha ou forcado né bom Caim representa o Yetzahara a má inclinação do homem lembra da oferta de frutos que não era da terra mas agora a pergunta é e por que ele foi marcado com quatro lanças quatro pontas isso nos traz o símbolo pagão que esse símbolo ele é representado por quatro pontas uma ponta acima duas pontas laterais e uma ponta para baixo bom tudo isso faz sentido são quatro letras quatro pontas é muita coincidência pois o nome tão temido hoje começa com a letra K em hebraico a pronúncia é K o nome de Caim começa com K e a letra da marca hoje significa K o mesmo K incrível que a quemátria deste nome é 365 do nome de hoje sabe qual que eu estou falando coroa é 365 ou seja 365 dias de duração um ano de duração temos então 365 o total é 14 que é a metade de 7 ou seja marcado até a sétima e última geração entenderam ou não vou repetir o nome coroa que a marca hoje dada nas pessoas tem uma guemátria de 365 na guemátria o valor é 365 isso te lembra algo ou seja 365 dias de duração um ano de duração está dentro da própria guemátria bom acredito que alguns entenderam até aqui é tão claro como a luz do sol e são entende 3 mais 6 mais 5 o total é 14 a metade de 14 é 7 ou seja duas gerações marcadas e a última geração a sétima e última geração marcada com a marca de Caim bom Caim significa uma marca que pendura até a sétima geração ele Caim seria um fugitivo e errante sobre a terra ou seja a palavra gerás rita para fantasma já no segundo verso no pereque 6 bom na Torá o mataram no pereque 23 no passuk 4 ele foi confundido como uma besta uma besta fera um animal havia se passado sete gerações o tempo de cada geração são calculados pelos anos e pela descendência uns calculam 40 anos outros 48 anos outros 50 anos e até 70 anos bom no texto na Torá tem um cálculo importante para esta análise veja a palavra Shivit Atayim Yaquim Velemehá Veriz Vehá o significado da palavra Shivit Atayim é debatido entre os comentaristas acredite você o entendimento normativo é sete vezes ou sete gerações o Rav Zadok Hakon ele usa a palavra em um contexto inesperado e ele diz que a contagem do Omer é a mesma contagem de sete vezes sete da palavra Shivit Atayim mas a palavra Shivit Atayim que quer dizer setenta então temos setenta gerações agora como Caim sobreviveria setenta gerações bom vamos calcular estão baseados nas setenta gerações então seja setenta vezes setenta anos temos então um incrível de resultado de quatro mil e novecentos anos isto é um percentual de erros por falta mesmo de até ter um entendimento sobre esse tipo de conhecimento sobre quanto tempo duraria uma uma geração os cálculos que temos hoje é de que o que temos para as pesquisas é o que nós calculamos sabemos que muito foi ocultado de nós agora vamos levar em consideração estes resultados pois são quarenta e duas gerações de Avraham se passaram quarenta e duas gerações assim considerei uma geração com setenta anos de acordo com o terrelinho Salmos noventa e dez e cheguei ao resultado de que a terra estaria no ano de seis mil oitocentos e setenta e nove bom isso considerando o ano lunar de trezentos e cinquenta e quatro dias no ano mas sem considerar o ano unisolar temos trezentos e sessenta e cinco dias daria então seis mil novecentos e treze anos para sete mil anos temos sete anos então para a conclusão de sete mil anos temos sete anos lembre-se passaram setenta gerações até a era cristã e da era cristã até no século vinte mais sete gerações e agora está faltando sete anos para enterar sete mil anos de existência na terra pela contagem de PHD de pessoas que estudam sobre o assunto eles afirmam que estamos no ano seis mil novecentos novecentos e treze dias nesse século vinte então falta sete anos para a conclusão de sete mil anos de existência da terra veja então que eu simulei como se a terra estivesse completando sete mil anos hoje é dia sete de Shabbat domingo dia vinte e dois de fevereiro do ano três mil duzentos e quarenta no calendário gregoriano essa é uma simulação de quando estivermos daqui sete anos quando a terra completará sete mil anos bom essa análise ela não foi carimbada pelos especialistas mas muitos estudiosos garantem estamos no ano seis mil novecentos e treze muitos garantem contando todas as gerações contando dos nossos profetas até o Mabu até o dilúvio e do dilúvio contando até a era comum temos setenta gerações e agora falta sete anos para inteirar sete mil anos bom o resultado é bem claro nessa análise essa maldição ainda não chegou ao fim pois acabará com esta última geração que ostenta a marca como um glamour com muito orgulho bom no calendário hebraico essa contagem já não há mais validade pois estamos no ano cinco mil setecentos e oitenta e três sabemos que essa contagem se iniciou pós dilúvio mas neste calendário gregoriano ainda estamos no ano dois mil e vinte e três bom se pegarmos os cálculos se os nossos cálculos estiverem certos corretos ainda a maldição de caim ainda não foi extinta na minha visão ela foi restaurada modificada e colocada em milhares de ser humano e milhares tiveram acesso a marca de caim que sobrevive por gerações bom eu nem citei ainda os grimórios de caim que é uma outra face de caim que a torá não revelou bom obrigado por você ter ficado até aqui barul rachendo pela sua vida e deixe seu comentário aqui o que você achou do vídeo e para você que não se inscreveu no nosso canal se inscreva dê o seu joinha que gostou do vídeo até o próximo vídeo se assim a Xen nos permitir o próximo vídeo estarei trazendo os grimórios de caim salão a todos leitraut e tudo de bom barul ata a Xen loquilu melecholam asher kidoshim bitzmatav yitzvam koha tura amil gemel salão para o próximo vídeo e o o o e o o o o o o o que Ele nos fazia em todos os dias. Ele nos fazia em todos os dias. Deus te abençoe a vocês um vida em todos. Amém. Música Assim como os sacrifícios faziam expiação, as vestes de um Kohen Gadol, um sacerdote, também faziam expiação. Temos a letra Yud, que se deriva da palavra Yudkei Vavkei. E isso foi colocado no Monte Sinai e fragmentado na nossa glândula pineal. Este é o conceito do intelecto, do conhecimento. Não é erguer as mãos e imaginar que você está fazendo algo importante. Mas é infiltrar dentro do conhecimento místico da Kabbalah.